Salve, salve, aluna e aluno, quem é que tá aqui na área? Professor Aprijo, tio Aprijo, mas antes de qualquer movimento, fazer uma perguntinha básica pra vocês. Tem aluno aí? Eu espero que sim. Dito isso, vamos agora ao que interessa, que é justamente a nossa aula hoje de ciência. E eu gostaria justamente de já convidar você a ficar ligado, prestar atenção, porque esse assunto, gente, tem tudo a ver com a nossa história de vida, tem tudo a ver com quem você é. E você vai ver que esse assunto, ele vai te possibilitar fazer travessias pra outros saberes. Pra que esse teu saber, ele seja justamente um saber dialético, dialógico e teleológico. Ou seja, que você tenha certeza que vai ter seus prós e vai ter seus contras. Mas que acima de tudo você possa dialogar com isso. E acima de tudo você tem que saber pra onde você quer ir. Mas pra você saber pra onde você quer ir, a gente tem que saber onde a gente tá. E nesse momento você está aqui comigo, nessa aula, que vai ser com certeza relevante pra o teu saber, pra o teu conhecimento. Por favor, produção. Eu já vou pedir pra produção abrir essa imagem, pra que você possa se apropriar disso aí. Tipos de reprodução animal. Isso mesmo que você ouviu. Tipo de reprodução animal. Ou tipos de reprodução animal. E aí, qual o objetivo? Compreender que a reprodução permite que os animais promovam o quê? A origem de seres semelhantes a si próprio. É aquela coisa. É a capacidade de gerar descendentes. De perpetuar a sua existência. Através do quê? Do processo reprodutivo. Passando o seu material genético pra tuas próximas gerações. Pra tua descendência. E aí, a formação de quê? De novos indivíduos. De novos animais. Pode ocorrer por meio de uma reprodução assexuada ou sexuada. E a gente vai falar daqui a pouquinho mais sobre isso. A gente vai aprofundar. Mas, pelo momento, a gente não vai dar spoiler. Porque a gente vai aprofundar isso. E aí, todos os animais. Guarda essa informação. Todos, por excelência, devem se reproduzir ou de forma assexuada ou de forma sexuada. Ou assexuadamente ou sexuadamente. Para criar novos indivíduos de sua espécie. Pra aquilo que a gente já falou. Volta aqui comigo. Pra ser um grande garantidor. Ou seja, a reprodução, gente, é uma forma que os seres vivos têm pra garantir a sua existência. Perpetuar a sua existência. Ou seja, passar o seu patrimônio genético. Passar o seu DNA. O seu ácido desóxido ribonucleico. Dito isso, por favor, produção, vamos logo pro nosso próximo slide. E já vou pedir pra produção, justamente, abrir essa imagem. E aí, eu não poderia deixar de falar, justamente, das células germinativas. Das células reprodutivas. Das células que a gente pode dizer que elas são haploides. E a gente, não vai adiantar, gente, mas guarda esse nome. Aploide. Quando a gente for falar de um outro assunto chamado divisão celular, a gente vai falar muito sobre isso. Quando a gente também vai falando de genética, a gente vai falar muito sobre isso. Então, guarda essa informação, gente, que ela é muito valiosa. Então, qual seria essas células germinativas? Qual seria essas células que permitem a reprodução dos animais, na sua grande maioria? São os gametas, que podem ser classificados como gameta feminino e gameta masculino. Volta aqui comigo, por favor, produção. Chamo, mais uma vez, gente, presta atenção nessas informações, porque elas são muito importantes. Porque quando eu falo de células germinativas ou gameta masculino e gameta feminino, é você entender que o óvulo, que vocês estão vendo aí, é as chamadas gametas femininos, que são produzidos aonde? No ovário. Guarda essa informação. Então, vai ter as chamadas gônodas. Guarda esse nome. Gônodas femininas, que é onde é produzido justamente o óvulo. E quais seriam as gônodas masculinas que produzem o espermatozoide? Os testículos. Então, se você está conseguindo perceber como essas informações vão ter relações com outros saberes, vocês vão ver que vai fazer toda a diferença. Então, esse ambiente que a gente pode chamar de gametogênese, a gente vai ter a ovulogênese e a espermatogênese. Que aí, gente, a união, o casamento, é isso mesmo que você ouviu. O casamento, a sigamia entre essas duas células, ou seja, uma célula plóide e outra célula plóide. Uma célula plóide masculina, que a gente chama de gameta masculino, uma célula plóide feminina, que a gente chama de gameta feminino, e que a gente pode chamar de óvulo, quando a gente está falando do gameta feminino, e espermatozoide, quando a gente está falando do gameta masculino, na sua excelência, quando a gente fala de animais, vai formar uma célula ovo, que ela é conhecida como zigoto. Então, por favor, produção, abra essa imagem, para que o aluno possa vislumbrar essa soma. Veja como até a matemática está envolvida aí. Então, a soma do óvulo como esperma, ou melhor, como espermatozoide, forma a célula ovo, o zigoto. E dessa única célula a gente vai sofrendo, por favor, produção, volta aqui comigo, sucessivas divisões, divisões, ou seja, você é formado a partir de uma única célula, que vai sofrendo processos de divisões, de divisões, de divisões, até dar origem a tudo isso que você imagina que é você, e que são os animais. Mas lembrando que a gente daqui a pouco vai ver isso com mais a profundidade, não necessariamente só no olhar, no aspecto de seres multicelulares, ou pluricelulares, mas também seres unicelulares. Não necessariamente tendo a participação dos gametas, tá? Fica essa informação para que não haja essa confusão. Então, a gente tem que deixar isso muito claro para você. saber muito bem, é aquilo que eu disse, de forma teleológica, você saber onde você está, você saber para onde você quer ir, qual é os teus objetivos. Perfeito? Abra mais uma vez essa imagem aí, por favor, produção, para que esse aluno possa visualizar. Volta aqui comigo, eu já vou pedir para a produção justamente abrir a próxima imagem, que é importantíssima. Já que a gente está falando dos gametas, eu vou dar início ao gameta masculino. O gameta masculino, como vocês sabem, é sabido de todos, são o que? O espermatozoide ou os espermatozoides. Então, aí o espermatozoide a gente tem o que? Que a gente pode chamar a atenção de vocês. Ele, basicamente, tem três dimensões, ou três grandes partes que são importantes, que é a cabeça. A cabeça nela, você está vendo aí o núcleo, porque isso é uma célula, né? E nesse núcleo, você tem todas as informações, todo o material genético, é onde está o DNA daquilo que você vai herdar do seu pai. Porque 50% de quem você é, você herdou do seu pai, do material genético do seu pai, dessa célula haploid, germinativa, chamado gameta masculino. E ali ele vai ter também o chamado capacete acrossômico, porque ele vai ter substâncias químicas, ele vai ter lá enzimas, vai ter proteínas, que tem a função de facilitar a sua penetração no óvulo, ou no ovócito primário, tá? Ali tem o pescoço, aí você pode perguntar, nunca imaginei que eu ia saber disso, que um espermatozoide tem pescoço. Tem ali o centríolo proximal, tá? O centríolo, gente, são estruturas celulares, que tem uma relevância muito grande, gente, para a estruturação do espermatozoide. Vocês vão ver futuramente também, até para a divisão celular, tá? Então, fica essas informações, porque a gente vai falar ainda muito em outros momentos sobre os centríolos. E ali tem o chamado colar, né? Nesse estrutura chamado colar mitocondrial, onde tem as baterias... Volta aqui comigo, produção. É exatamente isso que você ouviu. Os espermatozoides têm uma nanobateria, ou um nanomotor, que é garantidor para o movimento flagelar, para que o flagelo dele permita que ele se locomova de forma eficiente e eficaz, para alcançar o seu objetivo, que é o quê? A fecundação. Ter um encontro épico, mágico, quase que uma epopeia histórica do encontro do espermatozoide com o óvulo. Teria que ter até uma música, né? Para poder promover esse evento que é único, que é mágico, que é ciência. Se liga nessa informação, e aí a gente vai ter o filamento axial, que justamente tem esse flagelo, que tem o movimento de chicotear, para promover essa propulsão. E aí, como você percebe, todas essas informações fazem toda a diferença. Para você entender, aquilo que parece ser tão simples, tem toda uma complexidade biológica, tem toda uma complexidade para gerar a vida, para promover a reprodução. Por favor, produção, vou pedir para a produção já abrir o próximo slide, desculpa, que é o que é o óvulo. E aí está o óvulo, gente. O óvulo, essa célula que é produzida lá nas gônodas femininas, no ovário, é a gente perceber como ela também é complexa. Ela vai ter ali a corona radial, que é essas células mais externas, a gente vai ter a chamada células foliculares, a gente vai ter o citoplasma, você pode ver que é uma célula mesmo, ela tem núcleo, ela tem membrana plasmática, ela tem a zona pelúcida, que precisa... Então, todas essas estruturas têm que ser o quê? Têm que ser penetradas, tem que ser justamente o espermatozoide vai adentrando nela, ela vai entrando para poder justamente alcançar o seu objetivo, que é a fecundação. E por isso, que ele precisa de toda aquela estrutura, aquele capacete acrosômico, aquela estrutura que libera enzimas. E é interessante, gente, que na hora que o espermatozoide entra nesse óvulo, nessa corrida, volta aqui comigo, nessa corrida que é tão importante que é a corrida para a vida, o espermatozoide na mesma hora, e é engraçado, como é que você pode espermatozoide? Mas como é que o espermatozoide ele vai ter esse GPS para ser guiado? O próprio óvulo, gente, ele produz marcadores químicos como a prostaglandina, que vai fazer com que os espermatozoides usem isso como se fosse uma espécie de GPS, de orientador para eles. E que coisa massa, veja como a natureza, veja como a biologia, ela é perfeita, quando a gente fala nesse tocante à reprodução. Existe toda uma organização biológica para que isso aconteça de forma o quê? Repito, eficiente e eficaz. E aí, já vou pedir para a produção abrir a próxima imagem. Isso, perfeito. Lembra que a gente falou que essa reprodução pode se dar de dois aspectos, de forma sexuada, e aqui eu queria destacar, quando eu falo de reprodução sexuada, geralmente, com a participação de gametas. Volta aqui comigo, por favor, produção. Porque talvez alguém pode estar se perguntando. Produção, por favor, volta aqui comigo. Isso, perfeito. Obrigado, produção. Gente, geralmente, é com a participação de gametas. Por quê, gente? Tem alguns autores, existe uma certa discussão que eu acho que é saudável, uma certa celeuma, que eu acho que também é saudável, com relação a isso. Alguns autores dizem assim, se teve gametas, se teve a participação de gametas, essa reprodução ela é sexuada. Mas se liga nessa informação. Alguns autores dizem que necessariamente não precisa ter gameta para a gente considerar como uma reprodução sexuada, mas sim a troca de material genético. A gente vai falar futuramente, por exemplo, de reproduções de bactérias. Então vai ter bactérias que se reproduzem de uma forma que a gente chama de conjugação. Então vai ter uma bactéria que a gente vai falar aqui de forma genérica, que é macho, e uma bactéria que é fêmea. E aí você pode dizer, peraí, tem bactéria macho, bactéria fêmea? Não. Isso é só uma forma didática para ficar mais palatável, ficar mais fácil de você vislumbrar, entender. Que vai ter uma bactéria que vai doar o seu material genético para outra bactéria. Por exemplo, a resistência a um tipo de antibiótico, você vai dar uma resistência a penicilina, a nufloxacina, a ciprofloxacina, a moxilina. Por isso que a gente tem que ter cuidado com o uso indiscriminado dos antibióticos. Veja como tudo isso tem uma relação e o saber é lindo, gente. Por isso, é a gente fazer essa conexão e a gente está fazendo o tempo todo essa relação que é muito massa. Faz você ver que isso não pode, não deve ser fragmentado. E quem pode te ajudar a aprofundar isso? O teu grande curador que é o teu professor. E você também, gente, pesquisa. O oráculo do século XXI está aí para isso. Para você também fazer esse tipo de movimento. E ali, como não é menos importante, abre essa imagem aí com relação à reprodução sexual, da gente entender isso aqui, promove o aumento da variabilidade genética. Recombinação gênica. Volta aqui comigo, guarda essa palavra. Essa palavra é muito bonita porque você pode até falar para uma, quem sabe, para uma gatinha ou para um gatinho. Você, para ter uma conversa mais interessante, você sabe o que é uma recombinação genética? Você imaginar, você explicar para essa pessoa que essa recombinação genética é justamente promovida por causa da reprodução sexuada. porque metade do teu material genético tu heredou do teu pai, metade tu heredou da tua mãe. E essa mistura cria toda uma possibilidade de um rearranjo, de uma reorganização aleatória, randômica. E aí, gerou quem é você? Essa perfeição, essa coisa linda, fofa, cuti-cuti. Dê que informação valiosa, conhecimento, gente, é poder. Lembrando, para transformar a tua história e a história de quem tu ama. E aí, não o menos importante, a reprodução assexuada. Abre essa imagem aí, por favor, produção. Já na reprodução assexuada, e eu vou, mais uma vez, pedir para que vocês prestem atenção. Produção, abra essa imagem aí, por favor, para que a gente possa, justamente, vislumbrar isso aí. Perfeito, muito agradecido. A reprodução assexuada, sem a participação de gametas. Mas lembre-se, a gente tem um exemplo, vou abrir uma nota de rodapé. Existem algumas exceções, uma delas, a gente pode citar o exemplo das bactérias quando fazem conjugação. E não tem participação de gameta, apenas troca de material genético. Não esquece dessa informação, pequeno paquito e paquita do meu coração. E aí, com pouca variabilidade genética, vão originar clones. Volta aqui comigo, por favor, produção. Qual é a desvantagem, então, quando eu tenho um organismo que não promove variabilidade, ou seja, na sua reprodução não tem variabilidade genética. Imagina algum tipo de agente químico, algum tipo de agente biológico que mata um, mata todos, porque todos são clones, todos são apenas cópias um do outro. Então, há vantagem porque é muito mais rápido. Há vantagem porque é um gasto muito menor de energia, mas a desvantagem é que você estaria muito mais propício aos intempérios do ambiente. um ambiente hostil que muitas vezes quer o tempo todo o quê? Se apequenar e fazer com que você não perpetue sua existência. Mas tem uma coisa que é interessante. Pode ocorrer variabilidade genética na reprodução assexuada, prígio? Pode sim. Um bom exemplo é a mutação. Dessa mutação, essa capacidade que os seres têm de sofrer esse processo mutagênico, que muitas vezes a mutação não é vantagem, tá, gente? Porque tem gente que adora botar na equação, não sabe explicar o que está acontecendo naquele fenômeno e diz, ah, mutação. Nem sempre a mutação é algo positivo, mas em alguns casos, sim, que vai promover o quê? Que aquele indivíduo seja selecionado até no aspecto sexual, porque aquela característica que ele desenvolveu, aquela mutação, foi vantagem naquele ambiente que muitas vezes é hostil. Então a gente pode dizer que esse sujeito ele teve um sucesso na sua reprodução que vai garantir o quê? A perpetração da sua espécie e que a gente pode até alinhar com a questão da evolução. Então você vê, já entrou aqui até a questão mesmo de um olhar darviano desse processo. Charlie Darwin, que a gente também vai falar muito sobre ele ainda. Ele vai ser um cara que vai estar muito na nossa, vamos dizer assim, no nosso discurso, no nosso conteúdo. Por favor, produção, abra essa imagem novamente para que esse aluno possa se apropriar, printar, fazer o que ele achar interessante, gente. Abra essa imagem aí, por favor, produção. Muito agradecido, produção. Por favor, produção, volta aqui comigo e agora a gente vai para um momento que é muito relevante, que é muito fofinho, que é muito importante, que é o momento. Abre essa imagem aí, por favor, produção. Momento, momento, você precisa saber. Produção, eu insisto, abra essa imagem aí, por favor, para que esse aluno... Isso, perfeito, produção. Volta aqui comigo, por favor, gente. E aí, já vou pedir para a produção abrir a próxima imagem, que é, a gente vai falar um pouquinho sobre partenogênese. Abra essa imagem aí, por favor, produção, para que esse aluno possa... Isso, volta aqui comigo. Quando eu pego a etimologia dessa palavra e dou uma olhadinha nela, volta aqui, por favor, produção, porque eu quero olhar nos olhos, eu quero aqueles olhos nos meus olhos, ver que coisa romântica. O termo partenogênese vem de patéus, que quer dizer virgem. E gênese pode ser o quê? Origem. Então, o que é que eu posso, então, dizer? Que partenogênese é uma origem virginal, onde não vai ter a troca de material genético. Agora que é interessante, tem a participação do gameta feminino. E aí, por isso que a gente falou anteriormente, será que o garantidor para eu ter uma reprodução sexuada é a presença do gameta? A gente começa a perceber que não. Lembre-se, gente, dentro do campo da ciência, dentro do campo da biologia, muitas vezes, há muito mais exceções do que regra. Vou repetir. Às vezes, dentro do campo da biologia, há muito mais exceções do que regra. Ter essa mente aberta, ter essa mente com esse plus que promove a gente ter um brain net desse saber, da gente fazer esse movimento de lifelong learner, como diriam os americanos, aprender ao longo da vida, faz toda a diferença. Então, o partenogênese é isso, gente. É uma reprodução onde vai ter apenas a participação do óvulo, apenas do gameta feminino, que vão gerar seres que serão haploides, que terão metade da sua carga cromossômica, que só é dor da mãe, só é dor da mãezinha. E aí, eu tenho uma triste notícia para dar para algumas pessoas que podem sim ficar tristes. Zangão não tem pai. É isso mesmo que você ouviu. Não tem pai, não tem avô. Por que, gente? Ele só se originou, né? Ah, melhor, vou fazer uma retificação. Ele não tem avô por parte de pai, mas por parte de mãe ele tem avô, não vamos ser tão radical. Mas quando eu penso assim, na linhagem paterna, o Zangão não vai ter nenhum tipo de relação. Mas ele, com certeza, ele é bem resolvido psicologicamente, viu, gente? Porque isso faz parte da sua natureza, isso faz parte de quem ele é. ele é programado para ser o que ele é graças a isso. E aí, por favor, professor, vamos para o nosso próximo slide, eu vou pedir para a produção justamente abrir esse slide. Perfeito. E aqui, só para vocês terem uma ideia, gente, quando você tem uma fecundação onde vai ter a presença tanto do gameta masculino quanto do gameta feminino, você vai ter um ser que ele é o quê? O zigoto, ele se formou a partir de uma forma que a gente chama diploide. E aí, vai ter a produção de abelhas operárias e da abelha rainha. Volta aqui comigo, por favor, produção. porque talvez você pode estar se perguntando, mas Aprijo, como é que então se diferencia uma abelha rainha de uma abelha operária? Um dos motivos, gente, tem a ver por fatores externos. Um dele tem a ver com a nutrição desses indivíduos, desses animais. A abelha rainha ou a larva que vai se tornar a abelha rainha é ofertada para ela geleia real. E essa geleia real vai fazer com que ela se transforme na famosa abelha rainha, que é aquela que é a única que está apta a perpetuar a espécie, porque ela é fértil. Ela tem todos os atributos para gerar novas abelhas, tanto operárias quanto os zangões. Que os zangões, como vocês sabem, vão ser os futuros provedores para produzir tanto a abelha rainha quanto a abelha operária. Então, vê que informação valiosíssima. E lembre-se, gente, qualquer dúvida, você tem um grande curador que é o teu professor, aquele que cuida do teu saber. Perfeito? Por favor, produção, vamos para o nosso próximo slide. Eu vou pedir para a produção abrir, que é justamente as nossas referências. Volta aqui comigo novamente, produção. E aí eu queria falar justamente com você, aluno. É isso mesmo. Lembre-se que toda essa energia que está sendo mobilizada aqui é para você. Por isso que eu gostaria de registrar aqui. Muito obrigado pela tua atenção. Mas agradecer também a produção, agradecer também a uma pessoa que é tão importante que está logo aqui. Aqui. Não, aqui. A minha amiga Bárbara. Ela com certeza também está mobilizando energias e energias para dar o melhor para você. E eu queria já deixar registrado, gente. Lembre-se, esse momento aqui, gente, é momento de que? De aprendizado e não de castigo. Por que, gente? Nós não viemos aqui para construir muros, mas sim para construir pontes com quem? Com você, aluno e aluna. Então, produção, abra essa imagem e já deseja a todos, até a próxima aula. Fui! Fui!